Música 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 Vamos começar gente Oi gente, somos aqui da Vila Música 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 São 10h21, tô faltando uma hora e meia pra gente chegar A Laís tá muito ansiosa, né, Laís? Vamos ver se eu pego Cadê vocês? Nem tô vendo Também não Cadê? Ergue a mão Cozinha, essa missa maravilhosa que não dá pra nada Sim, eu fiz duas camas sobre aqui Essa mesa de cerveja Esse cordão A única coisa é o mesmo Que não é uma coisa Que não é uma coisa Bem tirada, bem vindo Nossa Vim Estamos aqui prontos para o Luau Olha isso, não parece não Oi, Laís E nós? Oi, dois Somos andar que nem é nosso Cadê o Alex? E o Márcio tá se escondendo Não dá pra virar câmera, Márcio Felizmente Tchau Márcio tá se escondendo Márcio tá se escondendo Márcio tá se escondendo São que horas? Não sei, 8h57 Não tem tempo Tchau que é muito ruim! Não é isso! – Leon! – É isso aí? – Oh, é isso aí? – Ai! – Será? – Batei? – Boa! Tchau 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 Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Tchau Tchau Vai Tchau Não me chamar letal, não Não me chamar letal, não Então vai, então vai Ei, vizinho, tô te observando Ei, vizinho, tô te observando O que é que toca assim, cacô? Tu, tu, balas velas Tu, tu, balas velas Tu, tu, balas velas Tu, tu, balas velas Mas aquela mulher dali Ha, ha Já morri Aquela becinha ali Ha, ha Já morri Aquela olhinha ali Ha, ha Já morri Chupa a lida da quebrada Chupa a toque Se na cama Doce e umidade na lida Prefora o meu cacete Ha, ha Estou, senta no meu cacete Vai, fica no meu cacete Prefora o meu cacete Ha, ha Vergonha Senta no meu cacete Fica no meu cacete Empora o meu cacete Ha, ha Vai, fica no meu cacete Fica no meu cacete Empora o meu cacete Empora o meu cacete Muito boa noite a todo mundo Aélatra Empora o meu cacete 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 Continua sem camisa, la vela Mas vai causar de verdade agora Agora é só pros loucos de verdade, hein, clorão Escai da vela O bairro inteiro vai vir pulando daqui Até aqui Quem não pular vai cair no chão e vai ser pisoteado Tchau Vamos saudar os pobres E na palma, na palma, na palma, na palma Tão, 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 no chão Vai haver tão, tão, tão Pera aí, pera aí Vamos voltar naquela parte Se teu hobby aceitar Vamos ver, nessa parte aí Tu tá de parabéns Quero ver todo mundo jogando a mão pro alto e batendo Parabéns Vamos voltar e vamos fazer essa parte Tá gravando? Grava aí Grava aí, grava do seu aí Para que se teu hobby aceitar Não vou te criticar Tá de parabéns Vai ser desse jeito, hein Vamos ver, vamos ver, vamos ver agora, hein Se teu hobby aceitar Não vou te criticar Tá de parabéns Futa Parabéns Mas é preciso de você Pro ron é valer Então cê tá bem Cê tá bem Só você Então sarra Então sarra A bunda do chão A bunda do chão Então sarra Então sarra O bobozão O bobozão Então sarra Então sarra A bunda do chão E aí o Marcio Você tá relaxado? Vídeo, mas tá rindo O bobozão E aí Esse é o bom bobozão O bobozão A CIDADE NO BRASIL